E aí galera, buenas! Vamos com mais uma aventura! Encontrei aqui um galpão abandonado. Olha como tá. Já tá quase anoitecendo. Fazer um vídeo meio rapidinho pra não perder a viagem. Nossa, quanta bagunça. Aqui pelo jeito de um vandaval que derrubou. Foi tempos atrás, mais ou menos dois anos, de um tornado pressionado aqui. Aí derrubou vários aviários. Olha como tá. Todo espatifado. Aqui tem mais uma parte. Que pertence pro mesmo. Olha como tá. Olha quanta. Que poeira tem aí. E aí ficou... Depois do... Tornado que destruiu, ficou tudo... Não abandono aí. Aqui tá meio escurinho. Até. Vamos ver se dá saída pro outro lado, né? Com mais um novo. Tá meio escurinho. Tá meio escurinho. Tá meio escurinho. É meio escurinho. E aí... Ia me agulhar. E aí... dá para passar por fora e ali uma casinha ficou abandonada também tudo no meio da mata ali andaram roçando aqui que com certeza era puro mato está fechado este troço vamos olhar por fora e a parte debaixo desta casa que segundo pertencia ao aviário estou passando no meio do mato aqui olha quanto bananal gostei deste lugar paisagem muito linda é o que mais gosto ali está a parte da frente da casinha está aberto é bastante bagunça é o que restou aí aqui mais uma peça aí o fogão antigo opa entrei a porta também se fechou está com pressão e aí sinistra bagunça o que essa tralice de alviaria e aí máquinas antigas tudo já passou do limite ropeiro antigo ali está um calendário 2007 até o jogador do Grêmio bastante livro espalhado por aí e até uma aranha está aí para contar agora segundo pessoal gostava de tomar uma que outra bastante tralha é é já vieram fechou e aí virou só bagunça já não serve mais para nada olha como está caindo a parte do furo então aqui talvez seria a parte da cozinha aí lá estão os barcões também antigos bacana a cozinha a casinha aí pena que ficou no abandono parte de cima ali é só perau rocha olha por cima ali como é que está por cima da telhada só capoeira umas bananeiras aqui tem mais um mais um galpão e aí 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 ele também tá abandonado não vou entrar porque vai demorar e aí e aí tá quase anoitecendo e a casinha que eu tava tá ali ó mal a pena dar pra ver a telhada Muito boa a paisagem aí, super show, é um show de vídeo. Então é isso aí galera, se gostaram pode deixar seus likes, seus comentários, quem está chegando agora no canal do morceguinho, seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu inscrito, voltaremos na próxima aventura, finalizando por aqui então, até mais galera.